E, 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 quando cê passa por mim, e, não olhando brisa no dream, gravando hit de free, tô ficando rico assim, chega com o dança eu já tô na cal, manda sua móvel pro hospital, já é normal, danca, já, cá. Cumble Semi Finals da noite, bigner aqui pra web versus Jaye FLP, quem quer batalha bugre tá sangue? Ei, joga bala no alto, todo mundo, todo mundo. O beat volta, você se rebolta, tio Você não sabe o que é rima Fazendo um verso, você nunca teve disciplina Sabe por que eu pego no mic e nós te xinga Camisa de basquete com essas rimas de quinta Não é, a questão rima de quinta Você tá ligado, é bate e volta, não é turn e nerd Se não, você ia falar merda e ia tá na finta Só que eu sou o branco do basquete igual o Larry Bird Igual o Larry Bird, mas já tá aposentado Te bato agora, mano, e mostro que é improvisado Não é branco, só que nesse freestyle você não fez Eu ganho de 2 a 0, então não sei, cesta de 3 Concordo com você que ele tá até aposentado Mas o mano tem história e deixou até um legado É mais um brasileiro dentro de um sul-americano Sabe o que tá jogando, é futebol americano Cê falou que cê é branco, cê vai tomar um espanco Fazendo rima truta, você não é do gueto Você nunca escutou o que é Nego Max Pode pedir o fax, porque o rap é preto Porque o rap é preto Mas cê tá ligado, meu mano, a contradição A gente sabe que essência vem do gueto Mas quando cê abrange as polidades, corre da segregação Corre da segregação Só que meu irmão te mata e cê não tem improvisação Não é questão de clou, aqui não é disciplina Só que você é branco e ainda assim não manda rima Ele tá mandando, você que tá criticando Primeiro cê não é platé, nem jurado pra tá votando E sobre ele ser branco, você é um ridículo Branco e branco e lindo, resposta que cala os currículos Ai, 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 ai Vamo lá, vamo lá Barulho pra cima, gente Jai e FLP Big Mark e Balwab Jai e FLP Big Mark e Balwab Tá parecido Mãos pra Jai e FLP Não, mãos e mãos Mãos pra cima pra Jai e FLP Agora, mãos pro Balwab pro Big Mark 1 a 0 de Jai e FLP Certo, mano Quem terminou, começa Ok Ei, ei, ei Joga a mão pra cima, família Vamo lá, porra Anima é, porra Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tô uns tempos ciente que o vibe é branco enquanto o Big é negão Mas não vou ficar aqui dando papo de várias segregação Até porque você sabe, mano, que eu não tô dando papo de nazista incubado Mas se não fosse a lista de China e levaram o chudeu pro alemão não será salvado Pode calar o currículo, cê é ridículo, agora toma um espanco Sabe que fazendo rima, maluco, você só dá dica no banco É melhor cê tá parando, mano, rima boa, eu tô equiparando Cala o currículo, Mike, é minha carteira e essa porra eu tô assinando Cê tá até assinando, mas Cê é daquele que se preocupa, qual é a nova testa da Rekkaid Sabe por que na minha frente Agora você tá moscando Porque a minha cor cê tá julgando E esquece na história o que um dia já foi o Apartheid Que testa da Rekkaid, mano, o que cê tá falando Certamente quando pega na base só fala besteira Não tô improvisando Mano, não é Rekkaid, vou ser negão Só que cê é fraco, mano, é só pastel Vou ser negão, pode ser negão Só que nunca vai ser de tirar o chapéu Não sou de tirar o chapéu, nós sabe como é Sou negão que vai pro trem e tem que tirar boné Cê não tá entendendo, mano, que agora você é um preto vendido e fudido Não é pra showzinho de branquinho, hamburguês que eu vou ser revolado, aplaudindo Tira o boné, conta o café, sinceramente você não empata É muito fácil, chega e tira o boné Difícil é conquistar o fulano com a traca, tio Isso tá que cê não faz, sinceramente não é eficaz Fazendo rima com mais disciplina, pra mim é só jazz Pra você é jazz Pra você é jazz Mas você fala besteira Cê tem que entender uma coisa porque sua rima é um pouco trágica Você quer fazer ser rimador de vagão e ser nessa sua carreira Mas é através das rimas, não é tirando boné que cê faz sua mágica Mas eu também vou atirando chapéu, percebeu que agora você é só canada? Tira o chapéu e eu vim da Bahia com a xenofobia Atirando meu chaveu de palha Porra, como eu quero Se eu não te meto agora Percebeu meu parceiro Não vai dar mais pra você Fazendo isso, hip hop é mais que dinheiro Bom, 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 bom Barulho dessa barra Vamos lá, por ordem de rima Barulho pra Big Mike, Ball Web JFLP Temos aqui os finalistas JFLP, muito barulho pra Ball Web E Big Mike